Suspeitos de invadir a casa de uma família paraibana e matar uma criança de 10 anos e deixar outras duas crianças baleadas, uma delas em paraplégica, hein? Isso foi em Tamaracá, que nós trouxemos aqui essa semana, lembra? Vamos ver a reportagem aqui na tela. Policiais civis e militares apresentaram as prisões de quatro homens, com idades entre 20 e 27 anos. Com eles foram encontradas armas, munições e drogas. Entre o material apreendido, havia uma pistola 9mm de fabricação israelense. Os dois homens que foram presos pela polícia militar confessaram informalmente participação no crime. Um indivíduo, ao perceber a presença do nosso efetivo, correu, tentou se desfazer de uma quantidade de droga, de balança de precisão, jogando dentro de um cesto de lixo do banheiro. Fizemos a prisão dele, pegamos um vasto material com anotações da traficância e vários depósitos. Em seguida, fomos até a residência de um outro. Ele se encontrava armado em frente de sua casa com um rifle, um rifle 44 municiado. Adentrou a residência, fizemos o cerco, conseguimos entrar e dominá-lo. Ele tentou esconder a arma embaixo de um colchão, onde foi encontrado também 50 munições, sendo 30 de pistola .40, 10 de 9mm e 10 de revólver .38, e fora 6 do rifle que estava municiado. Durante a prisão, foi confirmado por um deles que realmente tinha participado. E após esse atentado que morreu o bebezinho e sua avó, mais ou menos 30 minutos depois, eles tentaram matar um outro desafeto, uma rua por trás. E esses, os dois, confirmaram para mim, para nosso efetivo, que estavam lá, que tentaram executar esse outro indivíduo, com pistola calibre .380. A polícia civil apresentou as outras duas prisões. O delegado de Itamaracá, Gilmar Rodrigues, disse que não pode afirmar que os presos têm envolvimento com os crimes contra crianças que vêm sendo praticados em Itamaracá. Mas os indícios apontam para isso. Sim, indício e indício, sem a menor dúvida. Agora, é preciso a comprovação, uma robustez das provas. E só a delegacia de homicídio é que vai fazer essa parte. Então, esses dois, um deles conhecido já da polícia, anterior, o Alexandro, ele caminhou e o pessoal do Mercadinho disse que ele estava armado. E de outros comércios lá de que ele estava andando armado. Seguimos, polícia civil, polícia militar, cercamos a casa, abordamos ele. Realmente estava armado com a pistola privativa do exército israelense. Então, foi dada a voz de prisão. Encontramos ainda na casa mais algumas drogas e munições, certo? E voltamos para a delegacia para autuá-los em flagrante delito. O delegado disse ainda que os presos eram todos envolvidos com o tráfico de drogas. E que um deles é da Bahia. E teria mudado a identidade na tentativa de despistar a polícia. Ele apresentou um RG da Bahia com outro nome. Então, na audiência de custódia, na prisão dele, a mídia, tanto a televisionada, a radiofonia, como também as mídias de WhatsApp, chegaram lá na Bahia. E eles ligaram para alguns jornalistas e para a delegacia, dizendo, olha, esse daí é Adão Júnior, mandou a foto e ele tem mandado de prisão de homicídio, é matador aqui. Está vendo aí? Matador no estado da Bahia. Estava na ilha de Itamaracá. Matou a criança, que é daqui da Paraíba, que estava morando lá. O irmãozinho da criança ficou paraprédio e o outro baleado. Uma tragédia, uma tragédia. Mas a polícia do Pernambuco agiu rápido.